Hoje o Melange está de volta, nesse lugar que tem comida, bebida, gente bonita e muita coisa boa. Mercado Novo de Belo Horizonte, pra quê? A gente veio entrevistar uma sommelier de cerveja e a nossa pauta de hoje é harmonização de cerveja. Você sabe como combinar cerveja com a comida que você faz em casa? Bora aprender com a gente! Ano Novo, 2023, coisas novas chegando aqui no Melange, e estou aqui com uma grande surpresa no nosso primeiro vídeo do ano. Estou aqui com a minha querida Fabiana Arregui, e vamos falar sobre harmonização de cerveja. Antes disso, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, curtir esse vídeo, comentar, compartilhar, ajuda o nosso canal a crescer. Porque eu acho que esse vídeo de hoje, assim como demais, muita gente vai gostar. Estamos aqui no Dibirra Armazém, com a querida Fabiana Arregui. Obrigado, querida! Nós vamos conhecer um pouquinho sobre a Fabiana, a formação dela, e sobre esse espaço e essa profissão que é o sommelier de cerveja. Isso! Falou certo? Falou certo! Então, se apresenta um pouquinho pra gente. Então, pessoal, eu sou sommelier de cerveja desde 2010. Na verdade, eu fui a primeira sommelier de cerveja de Minas Gerais. Porque eu fiz o primeiro curso de sommelier do Brasil, né, da escola alemã chamada Demens. E quando eu voltei, eu criei uma escola aqui em Belo Horizonte pra formar sommelier de cerveja. Então, tem muitos sommeliers formados por mim, e eu sou jornalista de formação. E só por curiosidade, eu nem bebia cerveja, gente. Sério? Sério. Eu não bebia cerveja, mas aí eu fui convidada pra um jantar, num dia da mulher, pra conhecer cerveja. E fui. Ah, não deu cerveja não, mas eu tô achando esse negócio muito curioso. E aí, trouxeram a sommelier de cerveja, que era a única do Brasil, que depois me informou. E ela veio pra apresentar esse jantar. E eu fiquei, assim, deslumbrada com tantas possibilidades que essa cerveja oferecia. E aquilo foi me pegando, pela curiosidade e pela história. A cerveja tem uma história muito clica. Foi me envolvendo de tal forma que o hobby foi tomando força. Eu comecei a estudar, fui fazer parte de uma compraria de cerveja com as mulheres que tinham sido convidadas pra esse jantar. Aí, depois, fui fazer o curso de sommelier. E levei isso para a minha profissão. E aí, eu falei, vou falar de cerveja em rádio. Porque não tinha ninguém falando de cerveja em rádio naquela época, isso foi em 2009. Criei a coluna chamada Pão e Cerveja. Primeiro na CBN, hoje eu tô na CDL, desde 2015, né? E é isso, eu falo cerveja, eu ensino cerveja, eu jugo cerveja, porque eu viajo o mundo inteiro pra fazer isso. E toma cerveja. E bebo cerveja. Quer dizer, hoje, assim, eu tô bebendo cerveja muito mais profissionalmente do que prazerosamente. Porque, assim, eu tô sempre analisando. Trabalho pra duas fábricas. Então, eu vou toda semana fazer análise sensorial da cerveja em fábrica. Não tenho mais aquela de sentar no boteco e beber a cerveja impunemente. Porque aí eu começo a ficar analisando, teorizando a cerveja, que não é legal. Eu bebo cerveja, muito menos do que as pessoas têm ação que eu bebo, porque eu trabalho com ela. Eu não posso ficar bebendo o dia inteiro, né, gente? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que escrever, eu tenho que teorizar aquilo tudo. Gosto de alguma cerveja que não tem, ah, que você gosta mais, não tem a que você. Tem as que eu não gosto, que eu não bebo. E tem muitas cervejas que eu gosto. Que a gente não vai falar aqui. Não, eu falo de marca, eu falo de estilo. Por exemplo, eu não gosto de cerveja de trigo, que eu não bebo. É? Sério? Acho muito enjoativa, tem muita aroma. Nossa, eu acho tão leve. Muita gente gosta e é uma porta de entrada muito legal. Pra quem não curte a cerveja convencional, a cerveja de trigo é a primeira coisa diferente em relação à cerveja que a pessoa conhece e não rejeita. Eu sou muito leigo, assim, em relação à cerveja. Confesso que eu não tenho tanto paladar pra cerveja. No máximo, eu gosto de um chope. Uma dúvida. Os vinhos, a gente tem uma classificação, assim, normalmente pelas uvas, né? Sim, sim. Além do seco, do doce e tudo mais. Qual é o critério pra classificar a cerveja? É uma classificação muito geográfica de onde surgiu aquele estilo. Então, determinados estilos, são estilos tradicionais feitos em alguns países. Então, temos as cervejas germânicas, que foram criadas lá atrás, nesse ano de passado, no território germânico da República Tcheca. A gente tem os estilos britânicos, a gente tem os estilos belgas. E agora, a gente tem também os estilos americanos, que são as formas de fazer cerveja. Em cada um desses locais, são replicadas. No meu fórum. Então, os insumos da cerveja, diferente do vinho, eles são os mesmos. Você faz cerveja com o mesmo malte em qualquer lugar que você tiver. Mas os métodos, a variedade de vinho escolhida. A cerveja, ela começa, ela parte de uma receita, igual a uma bonita. A gente que trabalha com a astronomia, a gente faz uma ficha técnica. A receita da cerveja é uma ficha técnica. Então, a cerveja, então, também vem terroir. Tem um autor americano que é super licenciado pelo cervejeiro, o Garrett Jolly, que é dono de uma cervejaria em Nova York, que ele fala que o terroir da cerveja é o mestre cervejista. É o toque do mestre que vai fazer aquela cerveja ser o que ela é. E não necessariamente os insumos escolhidos, a combinação dos insumos. Porque quem faz essa alquimia é a mestre cervejista. A gente estava falando sobre dois grandes mitos. O primeiro deles é, Fabiana, cerveja é só para boteco? Certo. É só para tirar gosto? De jeito nenhum. A cerveja, ela é totalmente inserível num contexto gastronômico mais elevado, mais refenado, mais pensado. Ela pode acompanhar desde o tirar gosto até a sorpresa, a refeição completa. Inclusive, para os brindes, porque a gente tem uma categoria de cervejas, que são as cervejas de champenoise, que elas são feitas dentro do método dos rios espumantes. Certo? É, remoulage, degolge, uma, tudo isso. Mas não temos essas no Brasil. Temos uma no Brasil, que é a Valsbrut. São cinco ou seis no mundo. E a garrafa como é? É, a molhada, a molhada, exatamente como... Mas no formato da... Formato de um espumante. Então, esse tipo de cerveja é super apropriado para você fazer brindes, para você fazer, servir um bolo, uma torta, de um casamento. Então, assim, você tem mil possibilidades para a cerveja. Então, já vão puxar a orelha aqui de todos os cunhados, de todos os papais, que na hora que o almoço está pronto, falam que não vão almoçar, porque se almoçar vão ter que parar de tomar cerveja? Porque isso é mito, né? É mito. Assim, a pessoa pode não querer comer, porque ela está bebendo tanta cerveja, que ela não quer ocupar o espaço que está com comida. Mas que tem cerveja para acompanhar a refeição, isso temos sim. E temos cervejas que são bem apropriadas para isso. Elas são leves, elas são muito carbonatadas. É a carbonatação que faz limpeza de paladar. A gente tem uma amargura. A cerveja conta com esse quesito que as pessoas rejeitam, mas que é tão importante para uma degustação, porque o amargou, ele faz limpeza de paladar, assim como o álcool. A cerveja, ela não tem muito álcool, né? Ela traz bebidas alcoólicas, é a que menos tem álcool. Então, o que que acontece? A cerveja, ela tem essa... Ela alia esses fatores que produzem limpeza de paladar. Por isso que ela é tão apropriada para acompanhar qualquer tipo de comida. Inclusive, nosso segundo mito, doces. Ah, é. Esse é o mito disso. Ah, não. Você aceita uma sobremesa? Não, não. Eu estou bebendo. Não é? A gente tem tanta cerveja que você acompanha com a sobremesa, você fica encantado. E esse é um mito que eu adoro derrubar. Porque as pessoas realmente, elas se supremem quando elas comem uma sobremesa. E a gente põe uma cerveja que vai elevar essa sobremesa. A Belangê trouxe dois pratos. E a Fabiana vai fazer uma harmonização aqui pra gente. Eu acho que talvez o Igor vai ter que sair de trás das câmeras pra mim participar também. Eu vou fazer o papel aqui do leigo que está degustando essa cerveja pra gente ver como é que vai ficar cada uma dessas cervejas com a harmonização desses pratos surpresas que a gente trouxe aqui pra esse desafio pra Fabiana. Vamos lá? Eu vim pra hora da comida e da bebida. É ou não é, Gás? Você só aparece nessa hora, né? Na melhor parte. O desafio, o primeiro deles que a gente fez, foi uma massa italiana. Nem tanto, porque ela tem, nós fizemos uma lasanha de giló. Qual era o desafio? Primeiro, a acidez de um molho de tomate numa massa italiana de lasanha com o amargo do giló. Olha, Fabi, eu vou te falar uma coisa. Eu com essa aqui, eu já imaginava aquele litrão, 3 por 10, aquela cerveja lourinha ali que a gente mete. É a melhor indicação ou é bom? A cerveja lourinha daria muito certo. Ela tem levíssima uma cor, ela é mais neutra nos seus aromas, nos seus sabores, né? Tem um gostinho de pão que vai se assemelhar à massa e a acidez não é tão pronunciada assim, se pudesse atrapalhar. Mas eu coloquei uma cerveja um pouquinho mais potente no sentido de reproduzir o que a gente tem em inalação. E a gente pode fazer harmonização por semelhança, por contraste, por corte, né? Quando é necessário cortar gordura. Não é o caso, a gente não tem gordura aqui. Mas a gente tem o leve amargo do giló, que eu amo, eu adoro. E a gente tem também a leve acidez do tomate. Então, o que eu pensei? No meu exemplo, eu harmonizei pelo preço, que era o barato que eu pedi. O que é ótimo, gente, também pode. Eu sempre digo que a melhor cerveja é aquela que você tem acesso a ela. Eu trouxe aqui dois exemplos. Uma que é a que eu penso na harmonização por semelhança, que é essa aqui, a folígora da cervejaria Armadilho. Uma cervejaria muito jovem aqui de Minas, da cidade de Corinto, no norte de Minas. Essa cerveja Armadilho, ela ainda tem as vantagens de não usar nenhum conservante, né? As cervejas artesanais não usam conservantes artificiais. E ela não é pasteurizada. O que que eu tenho aqui? Eu tenho uma Session IPA. O que que é uma Session IPA? É uma cerveja de baixo teor alcoólico, abaixo dos 5%. Aqui, no caso, eu tenho uma cerveja que tem 3,8% de álcool, ou seja, ela é muito levezinha. Eu tenho uma lupulagem, que é uma lupulagem americanizada, ou de variedade de lupulo que vem dos Estados Unidos, e que tem aquelas características cítricas, tropicais, que vão ficar muito bem com molho de tomate. E tem o amargor. Então, o que vem primeiro, enquanto chefe, o que vem primeiro é sempre o cardápio que vai ser servido. Com certeza. E aí o sommelier entra exatamente agora nessa árvore? É, eu posso, por exemplo, contratar um chefe e falar, eu tenho essa cerveja, eu tenho essas e essas características, eu quero que você faça uma comida que vá ressaltar isso e isso na cerveja. Eu pus aqui uma outra cerveja, eu acho que não seria a cerveja ideal pra você harmonizar com essa lasanha. Por quê? É uma cerveja de malditos puros que passa pelo barril de angurana. E aí eu tenho muito sabor da angurana, muito sabor, aquele sabor de madeira que envelhece cachaça. Então eu trago muita nota de chocolate, muita nota de café que não vai valorizar em nada a delicadeza que eu tenho aqui. O tomate, o giló, porque o giló, apesar de amarga, ele é delicado, né? Ele é herbal e aí eu desbalancearia, eu desequilibraria essa harmonização. Então eu coloquei aqui só como exemplo de não faça e o exemplo do que eu acredito que vai ficar maravilhoso, que o veredito vai ser de vocês. Bom, vamos ver. É muito legal saber que aqui em Minas a gente produz tanta coisa legal e que na verdade vale a pena uns 5 minutinhos a mais na hora de preparar a refeição pra escolher a melhor cerveja. Vou até levantar aqui pra você ir com o coração. Vamos lá, vamos lá. Tá, você pode ver que ela não é totalmente clarinha. Ela é um pouco curva porque ela não tem flutuação. Então você vai sentir, olha o aroma, eu tô sentindo daqui, sem chegar perto das cervejas. Isso é tudo muito, gente. Gente, dá pra sentir mesmo. Parece que tem fruta, não parece? Parece, parece. Então, parece em manga, manga verde? Você lembrou um pouquinho, né? É, a gente coloca a comida na boca, percebe a comida, ele deu um gole na cerveja lá antes e agora a gente vai fazer o cozinho pra ver como é que ele se interage. Nossa, fantástica. Quando a harmonização, ela faz, né, quando a gente alcança esse objetivo, você fica aí, eu quero mais um pedacinho. Aí eu quero mais um gole dessa cerveja, eu quero mais um pedaço. 10 e 10, harmonizou mesmo. Agora é engraçado porque na questão da gastronomia, a gente tem uma resistência muito grande ao sabor amargo, né? Sim, o sabor amargo é o primeiro que a gente rejeita isso por questões lá ancestrais. Porque o sabor amargo podia indicar lá atrás que você estava consumindo um alimento deteriorado, estragado, venenoso. Então, era rejeitado automaticamente os perigos lá atrás, na pré-história, né? Acho que a gente pode ir pro segundo desafio desse dia, né, Gabi? Vamos, a gente vai terminar esse dia, matar vocês de inveja, porque esse rejeito dessa lasanha e essa cerveja, a gente vem pro segundo desafio que a gente, que o Melanger, programou pra Fabiana. Passei no primeiro? Passou no primeiro! Êêêêê! Agora o segundo desafio do Melanger, que não podia deixar de ser um cheesecake de goiabada, da Say Cheese, que é a segunda marca nossa. E aí, vamos lá! Tem como harmonizar um cheesecake com cerveja? Fica, harmonizar a cerveja com tudo, gente. É só a gente ir cobrindo alguns requisitos. Bom, o que eu penso da cheesecake, e você vai me dizer se eu estou errada. A cheesecake, ela tem um pouco mais de gordura, porque você tem creme de leite, você tem o próprio queijo, então, manteiga. Então, você já traz esse alimento, eu já preciso um pouco mais de álcool, pra poder fazer corte, né? Fazer aquela amenização do que a gente tem de gordura na boca, limpeza de paladar com álcool. Então, eu tinha que ter uma cerveja um pouquinho mais potente. Você tem aí uma brincadeira de gosto básico de sabores, porque você tem a goiaba, que é doce, mas, no mesmo tempo, ela é ácido. Então, eu tenho acidez e tenho doutora, e tem um pouquinho de salgado do queijo. Então, ela é uma sobremesa que ela já reúne gás de sabores, né? Eu poderia trazer uma cerveja amarga, contribuir com mais um doce, né? Mas eu acho que a gente não precisa colocar ela. Eu trouxe uma cerveja que tem mais doçura, porque a gente vai fazer um contraste com o sal, com o ácido da goiaba, sem brigar com os sabores do conjunto. E eu escolhi uma cerveja muito diferente, é um estilo pouquíssimo produzido, não é um estilo comum. Ele é um... é o Itwine. O que isso quer dizer? É um vinho de trigo. Eu vou servir essa cerveja, uma pequenina notável, né? Muito premiada. Essa cerveja, ela é de São João del Rey, gente. É... por isso o nome Libertastes. E é uma cerveja que obedece a esse estilo Itwine. Ela tem duas versões, uma que passa pelo barril de bálsamo, e outra que é a cerveja do jeito que ela é feita. Nós estamos com a cerveja sem passar pelo bálsamo. Então, a cerveja básica, né? Sem ter passado por uma vez. Então, vamos ver se o sabor vai... E já vamos ver que ela tem uma... uma licorosidade um pouco, que é bem de vinho. Repara pra você ver a textura dessa cerveja. E olha a coloração dela. O dourado, é uma coisa linda. Nossa, ela é muito bonita. Ela é muito bonita. Chama a atenção mesmo, assim... Você já vê que é diferente. Mesmo sem saber a história, com a cerveja, ela é muito atraente. E combina até com o prato, ó. É, combinou, né? Combinou. Até na paleta de cores, a gente combinou. É uma cerveja muito diferente. Não é uma cerveja convencional. Ela é gostosa, né? Olha, eu tava falando aqui pra Fabiana, entre um prato e outro, que a sensação que você tem quando a comida está perfeitamente amolizada com a bebida, é como se a bebida, ela processe o mesmo paladar da comida, porém líquido. Você não sente uma ruptura de sabores na boca. E olha só, muito engraçado. Eu já tentei misturar a cerveja com o doce, mas e batia mesmo, né? Porque assim, não fica aquela coisa agradável que você quer consumar, porque você acaba escolhendo ou um ou outro. E nesse caso, tem vontade de esperar mais ou mais ou outro, né? É, porque quando a gente pensa em cerveja, a gente pensa num tipo só, né? Que é a pilsa, né? Uma lágrima. A gente não sabe, muitas vezes não sabe, da existência de tantos, ou são mais de 100 estilos de cerveja. Então, olha as possibilidades que a gente tem. Eu tava até mostrando pra vocês agora, né? Se a gente gravar aqui. Existe uma cerveja defumada. Então, você pode trazer sabor e terça de massa para a combinação vindo da cerveja, não do bacon. Sabe? Então, assim, a gente tem muitas possibilidades. A gente tem cerveja extremamente ácida, que pode substituir um elemento ácido na comida. A gente tem cerveja extremamente amada. Então, a gente tem muito... Todos os sabores, todos os gostos básicos estão presentes na cerveja. A Fabiana tava me explicando que um sommelier de cerveja, no caso dela, que tem uma lojinha aqui chamada Debirra Armazém, aqui no Mercado Novo, ela faz uma curadoria de cervejas. Então, ela tem diversas marcas aqui, algumas empresas, algumas marcas que ela representa, mas ela sempre está aí viajando, recorrendo, conhecendo cervejas novas e sabores novos, exatamente pra ela ser uma especialista num processo de harmonização como esse. Eu queria agradecer a Fabiana por ter nos recebido tão gentilmente aqui. Eu acho que é uma experiência gastronômica fabulosa pra gente, ainda mais eu como leigo e esse bebão que é aqui do sol. Olha, bebão não, tá? Eu sou especialista em degustação em massa de álcool e outras comidas. Gostei, gostei. É diferente. É bem diferente. Fabiana, muito obrigado. Obrigada, gente. Foi um prazer, viu? Eu vou ter vocês aqui. A minha lojinha agradece. Venham conhecer a Debirra e essa cheesecake. Pois é, a Debirra... Façam essa experiência em casa. Façam a cheesecake com eles e peçam a cerveja comigo que vocês vão estar... Fabi, onde que a gente acha a Debirra nas redes sociais? Debirra.armazém no Instagram que vocês têm... Eu tô sempre postando. Tem promoções, tem aulinhas, dicas. Todo produto novo que chega eu tô colocando por lá. E aqui, mercado novo, segundo andar, qual a loja? Segundo andar, comedor C, loja 2036. É fácil achar. Se você é de Belo Horizonte já deve conhecer. Se você é um turista que está visitando a nossa cidade, vem porque você não sabe o que está perdendo. Tanto o mercado novo quanto a Debirra. A gente vai ficar então por aqui. Agradeço mais uma vez e até o próximo vídeo. Claro, mas tem mais certeza. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.